Sempre que temos alguma tarefa a fazer, algum trabalho a fazer, nós precisamos de organização. Quer seja individualmente, se você tem um trabalho individual para fazer, você precisa se organizar. Organizar o tempo, organizar quanto tempo você vai precisar, quais são os materiais que você vai precisar para cumprir esse trabalho, para executar esse trabalho. Porque se não se organizar, as coisas não dão certo, não se consegue fazer as coisas desorganizadamente. E o que dizer então de trabalho coletivos? Trabalhos coletivos precisam de muito mais organização, as empresas precisam de organização. Tem um organograma onde cada um tem uma função. E a obra de pregar o evangelho a todo mundo, que como dissemos no começo da lição, uma obra tão difícil. Pregar o evangelho a todo mundo. Ainda mais, irmãos, pensem como seria pregar o evangelho a partir da crucifixão de Jesus, a partir da sua assunção ao céu, aquele pequeno grupo de doze discípulos e mais alguns que estavam convertidos na ocasião que Jesus voltou ao céu, agora eles tinham uma missão de pregar ao mundo todo. E o Espírito Santo, irmãos, inspirou o apóstolo Paulo a dizer como é que devia ser essa organização. E não podia ser melhor. É claro, irmãos, ninguém poderia achar um exemplo tão bom quanto o Espírito Santo para dizer como deviam se organizar as pessoas, os crentes, os dons espirituais que ele havia de distribuir, o Espírito Santo havia de distribuir às pessoas, como essas pessoas deviam se organizar. E ele disse assim, a igreja é como o corpo humano. E no corpo humano, irmão, nós temos vários órgãos, vários sistemas, vários aparelhos, aparelho digestivo, aparelho respiratório, aparelho locomotor, a visão. E todos esses aparelhos, todos esses órgãos, cada um deles, os olhos, a língua, o ouvido, trabalham individualmente, irmão, mas trabalham individualmente para o bem comum, para o bem do corpo. E se você está bem do ouvido, irmãos, você não tem um problema de labirintite, por exemplo, já teve um problema de labirintite? Quando você tem um problema de labirintite, nada dá certo, você não consegue ficar em pé, é terrível. Então o ouvido, lá dentro do ouvido, tem o labirinto que devia funcionar, que deve funcionar direitinho, ou coordenadamente com o restante do corpo. Se você tem um músculo do pé que sofreu uma torção, você não consegue andar. E o corpo inteiro, então, não consegue andar. É importante, irmãos, que nós, enquanto igreja, enquanto membros individuais, enquanto coletividade, dotados de dons espirituais, saibamos que é importante trabalharmos em conjunto. E por isso o Espírito Santo deu de exemplo o corpo humano. Vamos ler em Coríntios 12, dos versos 12 a 25, lá diz essa comparação com o corpo humano. E no verso 14 diz assim, Ora, o corpo humano não é um só membro, mas muitos. Realmente, irmãos, o corpo humano não é uma caixa preta, fechada. O corpo humano são vários membros. Mas ainda no verso 20 diz assim, Pois há muitos membros, mas um só corpo. Nós temos muitos membros, muitos órgãos, mas somos um corpo somente. Assim a igreja. Verso 22 Antes os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Todos os membros são necessários. Todos os membros da igreja são necessários. Todos os membros de um pequeno grupo, são necessários. Não há melhor ou pior. Os dons espirituais são diversos, mas não há melhor ou pior. Todos são necessários. Verso 25, ainda de 1 Coríntios 12 Para que não haja divisão no corpo, Mas antes, tenham os membros igual cuidados uns dos outros. Cuidar uns dos outros. Nós, nos pequenos grupos e na igreja, devemos cuidar uns dos outros, amparar uns dos outros, ajudar uns dos outros, instruir, repreender quando necessário, com amor, contato. Mas, veja, irmãos, nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar integrados. Integrados que nem os órgãos do corpo humano. Quando tem alguma coisa no nosso corpo que não está funcionando, todo o corpo sofre. Quando tem alguém que não está integrado na igreja, toda a igreja sofre. Portanto, nós devemos trabalhar para que todos estejam integrados. Veja um texto da senhora White em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 21. A formação de pequenos grupos, como base de esforço cristão, foi me apresentada por aquele que não pode errar. O Espírito Santo apresentou para a senhora White, irmãos, a formação de pequenos grupos. E como ela diz no texto, ele não pode errar, irmãos. É importante que tenhamos pequenos grupos para trabalhar pela igreja, para trabalhar pelos incrédulos. Deve haver pequenos grupos que trabalhem para a igreja, os membros da igreja. Pequenos grupos que trabalhem também para outros, para pessoas externas. Lembra? O supremo objetivo é salvar pessoas. Os pequenos grupos nos habilitam os membros da igreja a crescer espiritualmente, a prover comunhão acolhedora e a utilizar os seus dons no serviço. Veja, crescer espiritualmente, comunhão e serviço. Crescimento, comunhão e serviço. Tudo isso, os pequenos grupos são capazes de fazer com cada um de nós. Portanto, nós devemos apoiar, implementar os pequenos grupos. Veja, o que precisamos, irmãos? Precisamos de crescimento espiritual, comunhão, acolhimento e precisamos estar prontos para o serviço. Que o Senhor nos abençoe e que os pequenos grupos da nossa igreja cumpram esse objetivo. Crescimento espiritual, comunhão acolhedora e serviço missionário.